Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Deixa eu só botar aqui a pulsão Botou aí mais ou menos... Eita, caiu a pedra... Que moleza vei Deixa eu botar aqui pra vocês verem a distância que tá exata lá Eric vindo Ele colocou lá a pedra Olha, a pedra que tá com o lado branco pro lado de cá não dá nem pra visualizar Eu tô vendo aqui assim, a olho nu não dá pra vela não Quem pegou no vídeo, de lá pra cá no meu passo que não é muito grande Foram 40 passos Vai dar uma média 35 metros É Do meu deu mais ou menos isso também O meu é maior Pronto, vamos lá Deixa eu ver se eu dou uma ampliada aqui pra ver se... Aí pronto Num zoom analógico 35 vezes de zoom Na... 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 Na cantoria, né? Vai? Vai Um Dois Três E... Já Ah, moleque Vai, Eric Eric tá com a carabina regulada Pra 100 metros, Eric Aí pra acertar Essa é a vantagem da mira aberta Eu vou descer um dote Desce aí Tá muito forte Tá muito forte Bota ela no... Ele tá pegando em cima, eu vou descer dois dote Aí, velho Descer dois dote pra poder dar certo Show de volta Show de volta Tá vendo a diferença que dá se você não aprender a usar uma lembreta É E eu... E eu falando ali, ó Aqui a carabina E eu falando Eu mexia a boca Quando a bochecha falava Mexia a carabina Um... A carabina fazia Eu fazia assim, pessoal Ela falava Um... A carabina Aí dois... A carabina Aí três... A carabina No iiii... Já eu puxei o dedo sem querer A carabina Debrada pra mais ou menos cem metros É... Tirou com trinta e cinco O tiro passou por cima Passou por cima Veio dar certo no segundo dote Show de bola Vamos lá Forte abraço, pessoal Tchau 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 Tchau